O que é isso? O que é isso? Onde está? Tudo a ser passado na embaixada Está forte Está forte Tudo a ser passado na embaixada Tuna 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 Estamos aqui no Poço do Pame Aqui é onde? Embaixada A fronteira entre Angola e Barrocos Tira os dois Tira os dois Tira só É o que é isso? Isso aqui é uma larva Não é vida Não é vida como assim? Estás a comer, não é vida Todos Vamos agora Vamos nós Um É o princípio da vitoria Obrigado.